Muitas das histórias que nos ensinam sobre a importância do amor ao próximo. E hoje vamos conhecer uma muito especial que nos faz refletir sobre se doar. O padre Ezequiel Ramin era um italiano que sempre foi impulsionado para a missão, principalmente em prol dos mais pobres. Tornou-se missionário comboniano, trabalhou na Itália e aos 30 anos de idade veio para o Brasil para trabalhar na Amazônia, no Paraná e Rondônia. E foi com muito fervor que assumiu a sua missão. A migração era forte. Os indígenas perdiam suas terras e morriam com doenças. Muitas famílias chegavam e não conseguiam terras para habitar e sobreviver. Fazendeiros se apropriavam de grandes extensões de terra por meio de grilagem e do uso da violência feita por pistoleiros. Eles geravam pobres e a pobreza. Vendo tudo isso, o padre Ezequiel não foi omisso. Colocou-se em defesa dos indígenas e dos agricultores pobres na luta pelo direito à terra e à vida digna. E ele dizia que meu trabalho aqui é de anúncio e denúncia. Não poderia ser diferente. Considerando a situação do povo, precisamos apoiar bastante os movimentos populares e as associações sindicais. A fé precisa caminhar com a vida. A manda de grandes fazendeiros que só se importavam com o dinheiro e o poder, padre Ezequiel Ramin foi executado. Foi surpreendido por pistoleiros que assassinaram e desfiguraram seu rosto brutalmente com as balas. Os gananciosos não amam e só sabem usar a força das armas. Não sabem o que é a sabedoria dos simples, mas aqueles que amam e se doam ao próximo abraçam a vida e a morte na missão de lutar pelos que mais precisam. Tchau!